Quem em Magazine, loja física recém-inaugurada, eles abriram as portas da fábrica pra você consumidor final, pra você lojista de todo o Brasil e você que quer revender, fazer um dinheiro extra, tem que aproveitar. A promoção é o seguinte, é o mesmo preço pro varejo e pro atacado, mas se você comprar em quantidade o preço é ainda menor. Olha a loucura. Vamos começar com os biquinis. Biquini com bojo, fala Bárbara. Conjudo de biquini por apenas R$ 11,99. Promoção... Agora pro final da estação. Final da estação. E esse paredão de lingerie, que variedade é essa, Bárbara? Do P ao GG, variedade de cor, variedade de modelo, por apenas R$ 8,50 o conjunto. Gente, R$ 8,50 o conjunto e tem roupa de academia também. Dois modelinhos, top short e top legging. Top short por apenas R$ 16,99, top legging por apenas R$ 24,99. Tá em São Paulo, vem até aqui. Endereço? Rua Pedro Vicente, número 304, na rua da estação Armênia. Telefone? 119-7704-4647. Curta as redes sociais, eles despacham pra todo o Brasil Kim Magazine.